Continuação da leitura do texto de Irene Blanco e Sônia Télio A sexualidade, um questionamento extremo do desejo Sexto tópico Sexocentrismo e capitalismo sexual A assexualidade é uma identidade que questiona o sexocentrismo de nossas sociedades Esse termo, já mencionado anteriormente, dá relevância à posição privilegiada que o sexo ocupa em nossa hierarquia social Se trata de um sistema enquadrado dentro do capitalismo Com o qual se retroalimenta através da mercantilização do sexo como elemento corrente Uma das chaves de permanência do capitalismo é sua capacidade de absorção e mercantilização Inclusive de figuras que põem em questão seus mecanismos e fins Um exemplo próximo pode ser o capitalismo rosa No qual a movimentação iniciada pelo movimento homossexual é fagocitada e convertida em objeto de consumo O que antes era tratado como anomalia, hoje é bem-vindo Sempre, é claro, que gere rentabilidade O caso do sexo se mostra especialmente paradoxal Em razão da polarização de sua concepção no transcurso do tempo Ao longo da história da humanidade, seja pela religião, pela tradição ou pelo conservadorismo em geral O sexo foi um elemento que fazia parte da vida, mas que era tratado como um tabu Paulatinamente se produziu sua liberação através de diferentes movimentos de abertura E com essa liberação chegou sua mercantilização O sexo já não contava com um peso moral férreo como antes O que o convertia em um suculento objeto de consumo a se explorar Embora sempre tivesse sido um elemento suscitante de algum consumismo Devido à sua invisibilização na vida pública, ele não ocorria tão abertamente Com a chegada do capitalismo sexual, o sexo não só é mais um elemento de consumo Como passa a ser o elemento de consumo por excelência A máxima, o sexo vende, se converte no pai nosso de nossas sociedades O sexo vende até o ponto que inclusive de sua ausência é possível extrair benefício econômico Comprimido azul ou rosa Que o digam as indústrias farmacêuticas e suas preciosas joias Viagra e Adi, a novidade para mulheres O curioso é analisar os padrões duplos existentes na mercantilização do sexo Se pararmos para pensar, a prostituição faz parte desse consumo de sexo E, no entanto, gera amplo debate e descontentamento entre diversos setores da sociedade A questão é que, dado que o elemento sexual está presente em inúmeros produtos que nos vendem Ou na própria publicidade que induz ao consumo Qual o problema de adotar esse mecanismo em relação ao próprio corpo? Obviamente, partimos da concepção de um tipo de prostituição Alheia à exploração e subalternização Uma prostituição que se exerça a partir da autonomia e agência A partir de um empoderamento Pelo qual a pessoa faz uso de seu corpo para obter benefício sexual A venda de serviços sexuais na via pública é uma atividade que gera polêmica O paradoxo fica claro quando paramos para pensar que o sexo também está sendo vendido na mesma via pública que percorremos Mas, nesse caso, por meio de outras entidades, atrás das quais está o empresariado Oferta e demanda andam de mãos dadas Entrelaçadas pela publicidade para fazer uso do sexo em múltiplas ocasiões E para colocar à venda produtos que estão longe de ter um conteúdo erótico É mesmo necessário apelar ao apetite carnal para vender um perfume? O prazer de comer necessariamente tem que estar relacionado ao prazer sexual? Por que comer um chocolate deve ser sinônimo de orgasmo? A hipersexualização é avassaladora E, ao contrário, a prostituição que coloca à venda um elemento, o próprio corpo Atendendo à finalidade pretendida para aquele serviço específico Relação sexual pode ser apontada como ofensiva e antiética Seria uma questão moral ou de competição? O problema é a própria prática ou a competição que ela gera Quando realizada a partir da autonomia Sem ser atravessada por conglomerados empresariais? Uma luta, quem sabe, pelo monopólio de um produto como o sexo Que tantos benefícios traz? Esse sexo capitalista que nos é vendido Gera um ideal composto por um desejo específico e determinados papéis O modelo que mais vender será explorado Se agora a ambiguidade vende, ela será incluída entre os produtos oferecidos Independentemente do que nela supõe a ruptura com os estereótipos estéticos de gênero A virtude desse sistema é despolitizar qualquer indício de dissidência Despojá-lo de conteúdo crítico e transformá-lo em mercadoria Por sorte, em contraste com a imposição, surge a alternativa Contra a pornografia convencional, encontramos, por exemplo, a pornografia subversiva Mas o que acontece quando não cabemos nas duas caixas possíveis? Ou você pratica sexo seguindo o modelo capitalista Ou pratica seguindo o sexo alternativo Mas você pratica, você sempre pratica É assim que se forma um binarismo sexocêntrico Que não contempla mais opções As pessoas que não produzem sexo não seriam rentáveis Nem no sistema, nem além de seus limites Os assexuais, não É assim que uma dessas pessoas reproduz sua visão do mundo atual Início de citação No império do capitalismo como sistema político Se usam métodos de controle da produção E um deles é a sexualidade humana Encontramos hipersexualização em tudo Desde a mídia até os produtos que eles nos vendem O mundo está hipersexualizado pela venda Já não se toma como parte da existência Mas como parte de um intercâmbio comercial entre dinheiro e serviço Fim de citação A ausência de rentabilidade vem de mãos dadas Com a patologização que recai sobre esse coletivo Não é normal Não se insere nas bases biopolíticas nem socioeconômicas É uma ameaça ao sistema Conclusão É uma doença Para ilustrar essa questão Faremos uso do conceito de Estado Terapêutico Cunhado por Thomas Sass Referindo-se aos locais Cuja principal preocupação É uma saúde em geral Pelo que se deposita a confiança Nas mãos do Estado Para que proteja nossos corpos vulneráveis Essa gestão da saúde através das instituições Consegue blindar o sexocentrismo O saber médico-científico Também se enquadra nessa hegemonia do sexo E dita diagnósticos embasados nela Saúde e economia se dão as mãos Assistimos também a uma mercantilização da sanidade Na qual essa se dobra ao discurso capitalista E fortalece estruturas sistêmicas Que alternativas temos diante dessa imposição do sexo? Como sair desse monopólio? Como fazer da sexualidade um contínuo? Como incluir essas identidades em nossa sociedade Pouco a pouco Igual se foi fazendo também com outras identidades Vistas inicialmente como ameaçadoras? Tomando as palavras de Serge Latouche O termo decrescimento Faz referência à superprodução À situação agonizante do sistema em que vivemos Põe-se em questão Nossa voracidade de consumo E a sustentabilidade de vida Se continuarmos nesse ritmo Asegura Carlos Taibo Início de citação Em sua condição mais geral O decrescimento Implica um compromisso Com a desmercadorização De todas as relações Ou, o que é o mesmo A rejeição de uma ordem Marcada pelo lucro privado E pela exploração Rejeição que vem acompanhada Da demanda pela necessidade urgente De nos libertar de uma sociedade Marcada pela centralidade do trabalho E pela ideologia do consumo Fim de citação O sexo Como elemento de consumo que é Exigiria uma revisão E uma aplicação Na medida do possível Dessas práticas de decrescimento Não se trata de retroceder Nos progressos realizados Na liberação alcançada A questão é repensar o cuidado Os espaços Refletir sobre a hierarquização De nossas relações afetivas E reivindicar as nuances Da sexualidade E da não-sexualidade Decrescer no monopólio Do consumo ultrajante Do sexo E sua exploração publicitária Crescer em tolerância E diversidade de identidades Fim do sexto tópico E aí E aí Vamos lá.